Sabia que as pessoas, elas têm que visualizar o produto, elas têm que ter contato com o produto pelo menos sete vezes até ela tomar a decisão de compra? Por exemplo, na época, né, que novela das oito era um negócio que todo mundo assistia, a gente esperava o capítulo, né, eu lembro que meu pai gravava, olha isso, meu pai gravava o vídeo, o VHS, depois a gente ia sair pra algum lugar e ele deixava o capítulo gravando, que não tinha Globoplay, né, que você poderia assistir depois. Então, eu deixava gravando o capítulo pra gente assistir, olha que loucura. Mas, enfim, nessa época, né, que todo mundo assistia no Galo das oito, vocês percebiam que muitas vezes passava o comercial várias vezes? Tipo, passava no primeiro intervalo, passava no segundo intervalo, mas caramba, já vi isso, meu Deus, não aguento mais. Por quê? Porque através dos estudos de marketing e tudo mais, o pessoal tem que visualizar o produto em torno de sete vezes pra tomar a decisão de compra. Então, assim, você posta uma vez e você acha que tá bom. Lembrando que tem gente chegando nova o tempo todo, tem gente que tá ali, muitas vezes as pessoas não visualizaram, por mais que elas te seguem, elas curtem, ou foi um dia que ela não conseguiu entrar nas redes sociais, ou simplesmente o Instagram não entregou pra ela a sua postagem. Por isso que a repetição, ela é fundamental. Então, será que esse produto que ficou muito parado no seu estoque, como, por exemplo, a cestinha de carregar o cachorro na bicicleta, não que seja um produto que fique parado, tá, gente? Pelo amor de Deus, longe de mim querer falar que algum produto não vende, não é isso não. Mas é um produto que precisa ser despertado desejo no cliente. Você fazer vídeo, por exemplo, desse produto sendo colocado, como que é essa instalação. Então, pedir pra um cliente que comprar esse produto, fazer vídeo no final de semana, dele passeando, né, com o cachorro. Pega um pra você, né, pega um pra você, tira um produto pra você, instala na sua bicicleta, você vai poder produzir bastante conteúdo em relação a isso. Então, será que foi um produto que de fato não vendeu, ou foi um produto que ele ficou escondido e que não foi despertado desejo nele? É diferente, por exemplo, de ração. Se o cachorro não comer ração, ele morre, ele fica doente. Todo dia o dono vai olhar pra ele e fala assim, meu Deus, tem que comprar ração. É, a necessidade tá ali, tá estampada na cara. Então, você não vai precisar despertar o desejo em relação a ração, porque existe a necessidade.